e otimizando recursos do InDesign. Então, para fechar aqui este curso também, eu vou passar algumas dicas de como a gente pode melhorar. Você está com pouca memória, quer aí otimizar o uso do InDesign, vamos aqui. Então, aqui nas preferências, isso até com nenhum documento aberto ou com um documento específico, pode variar, algumas coisas que consomem a performance, você não tem muita memória RAM, a máquina já está no limite, eu posso, no momento que você está diagramando, você pode desabilitar a verificação ortográfica, que aí você já libera recurso para o InDesign, ele não fica monitorando o texto continuamente. Isso aqui já é um item. Outro item que a gente pode também habilitar aqui na interface, esse Live Screen, ele fica Never. Ele só vai redesenhar a tela quando você soltar o objeto, quando terminar a ação, ele não vai ficar exibindo em tempo real. Isso também já libera recurso para o software. Aqui a gente pode até trabalhar com o valor intermediário, a manipulação aqui da ferramenta. Beleza, isso aqui na preferência. Outra coisa que também libera recurso é o Pre-Flight Panel, que você também pode desabilitar, que é mais recurso que você disponibiliza para o software, e a máquina também, o hardware, não consome menos memória, menos atividades aqui. Então, essas três dicas, o Pre-Flight, a verificação ortográfica e o desenho da tela, são coisas que podem facilitar o seu uso no InDesign. Por exemplo, a verificação ortográfica no final do trabalho, você pode até habilitar para fazer uma revisão geral. E uma última dica é, se possível for, aumente a quantidade de memória RAM, que isso vai ajudar com certeza.